Olá, nesse vídeo eu vou discutir com vocês como nós reconhecemos as fases do meio de contraste endovenoso na tomografia de abdômen. Existem alguns vídeos aqui no canal onde eu faço uma discussão sobre a importância de cada uma das fases. Entretanto, o objetivo dessa apresentação é reconhecê-las através dos exames de imagem considerando o seu padrão de normalidade ou de realce do meio de contraste. Aqui nós temos à esquerda quatro blocos de aquisições e cada uma delas se encontra em uma fase. Nós temos aqui o primeiro bloco que seria uma varredura pré-contraste, o segundo bloco uma varredura arterial, o terceiro bloco uma varredura venosa ou portal e o quarto bloco uma varredura tardia ou também chamada de escretora. Aqui eu vou exemplificar o porquê que nós devemos reconhecer as fases contrastadas, levando em consideração a indicação clínica de cada uma delas. Aqui no caso, eu vou começar pela fase escretora, só para mostrar para vocês aqui que nós estamos diante de uma fase escretora, já que nós temos aqui o contraste concentrado na pelve renal e no ureter direito. E olha só que situação interessante. Aqui nós estamos no nível onde nós observamos contraste sendo excretado, ureter direito com contraste e aqui no ureter esquerdo um aumento de densidade, uma imagem nodular hiperatenuante. E olha só, a gente não pode confundir essas duas imagens aqui, já que são imagens que se assemelham muito pela sua característica de hiperatenuação. Entretanto, uma é fisiologicamente normal, que é o contraste sendo excretado pelo ureter direito, e a outra é um cálculo ureteral. Então, a gente vai fazer essa observação principalmente na fase pré-contraste. Na fase pré-contraste, nós não temos aqui o rim sendo excretado pelo ureté, o contraste. E nós somos capazes de caracterizar bem a ureterolitise à esquerda. Então, é por isso que a gente precisa saber qual é a fase contrastada, né? Nós temos aqui também um cálculo impactado aqui no cálice renal direito. Olha lá. Está vendo? Esse cálculo é um cálculo não obstrutivo, só que quando a gente observa esse cálculo na fase tardia ou excretora, ele acaba por não ser individualizado, já que o contraste apresenta as mesmas características do cálculo. Então, é importante que a gente reconheça bem cada fase. Então, essa é uma fase pré-contraste. Nós observamos a vesícula biliar, o polo renal direito, polo renal esquerdo, aqui nós observamos a adrenal direita, adrenal esquerda, o baço, o pâncreas, a orta abdominal, a veia cava inferior, todas essas estruturas vasculares e sólidas isodensas ou isoatenuantes. Isso é compatível com a fase pré-contraste. Já na fase arterial, nós observamos contraste concentrado principalmente na aorta abdominal e nos ramos. Por exemplo, aqui o ramo celíaco, o tronco celíaco, a artéria esplênica, a artéria gástrica esquerda e a artéria hepática, todas realçadas com contraste. Nós observamos também a mesentérica superior, uma fase córtico-medular do rim e um baço extremamente heterogêneo. Essa fase é uma fase que a gente chama de fase arterial com o baço em zebra. É uma fase importante porque no trauma abdominal a gente prefere não observar o baço nessa fase, já que algumas das alterações do trauma esplênico é justamente o hiporrealce em algumas regiões que se refere contusão esplênica. A gente evita caracterizar o baço nessa fase. Aqui nós observamos o corte na artéria renal direita e na artéria renal esquerda que está aqui e na artéria renal esquerda que está aqui. Bom, vamos observar agora a fase portal ou fase venosa. Uma fase importante para a gente avaliar principalmente o fígado. Olha aqui. A veia porta, né? Está aqui, ó. O fígado, a gente consegue observar aqui principalmente as três veias hepáticas. Veia hepática esquerda, B hepática média e B hepática direita, que através dela a gente é capaz de fazer a segmentação hepática, né? Por setores. Então, segmento 2, 4A, 8 e 7. Então, a gente consegue fazer essa segmentação principalmente pela... pela... vou baixar aqui, ó. a minha porta... segmentação hepática. Olha aqui. Segmento 3, 4B, 5 e 6. Então, a segmentação de quinoa e aqui o segmento do lobo caudado, que é o segmento 1, a gente é capaz de fazer aqui pela fase portal. A gente também é capaz de caracterizar alguns... algumas lesões focais, né? Como cistos hepáticos, principalmente nessa fase, uma fase portal, uma fase tardia. Ó, a gente consegue observar alguns cistos aqui, ó. no rim direito, né? No rim direito. E, por fim, a fase tardia, ou excretora. nós podemos observar também se existe ou não atraso na excreção do meio de contraste. Aqui, no caso, observamos que não existe atraso no meio de contraste no rim direito, mas existe atraso no meio de contraste no rim esquerdo. inclusive... Olha aqui. Conseguimos observar no plano coronal que existe, né? Uma boa excreção do sistema coletor à direita e um atraso da excreção no rim esquerdo, com aumento difuso do rim. então, uma hidronefrose obstrutiva, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Considere se fazer parte do canal. Deixe o seu comentário, o seu curtir, o seu joinha é importante e compartilhe esse vídeo. Tchau, tchau.